Vamos começar mais uma vez em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-o sempre em primeiro lugar, pois toda a honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus e nossa Mãe Maria Santíssima, que possa estar sempre nos abençoando, nos protegendo, a todos meus irmãos que orem comigo, que deixem seus escritos, pois assim estaremos orando para todos. Hoje vamos fazer uma oração de santa felicidade. Deus nosso Pai, pela participação da glória da santa, pelo testemunho da fé, da santa felicidade, rendemos graça a vós, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Em vós procede toda a força e poder de vós, que esperamos a libertação, egoísmo, que nos escraviza do mal, que nos oprime e vós, que procede a esperança, a certeza, a reconciliação entre os homens, emanando nós, a família e Nossa Senhora. Vós, nosso Deus, é nosso Pai e que toda a honra e glória é de nosso Deus.